É meu defeito Qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto Se é festa, me chama Sou sem frescura e sem limites O problema é que eu bebo e apronto Mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente bota a culpa na cachaça É meu defeito Eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso É meu defeito Eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso demais Beijar, eu gosto Beber, adoro Qualquer lugar pra mim Tá bom, qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto Se é festa, me chama Sou sem frescura e sem limites O problema é que eu bebo e apronto É tenso é meu defeito É meu defeito Eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso É meu defeito Eu bebo mesmo Beijo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso demais É tenso demais Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro Beijo mesmo, pego mesmo